Opa galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Razor e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, tô aqui pra poder fugir e encontrar com o alien lá do Dami Tu Cossita. Vocês conhecem esse alien? Quem conhece, já deixa o like e comenta aqui embaixo se você também já dançou alguma vez ou se você já viu algum doido aí no YouTube ou seja lá onde for, dançando a dancinha. E olha só, hoje aqui eu não estou sozinho, quem tá aqui comigo é meu amigo Lobinho. Lobinho, você tá preparado pra gente ir encontrar o Dami Tu Cossita lá no final do parkour? Tô preparado, vou dançar junto. Então beleza, mas olha só, antes da gente fazer essa aventura de hoje, eu quero pedir pra galera que tá assistindo em casa já deixar o like porque amarelão que amarelão já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família de amarelões, é fácil, é só você se inscrever agora aqui embaixo clicando no botãozinho vermelho e marca o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, ok? O canal tá rumo aos 200 mil inscritos, então mano, compartilha pra todo mundo que eu vou ficar muito feliz se vocês compartilharem e eu queria muito que a gente conseguisse chegar a isso até, sei lá, quem sabe até o final do mês, né Lobinho? Nossa, eu ia ficar muito feliz. Mas beleza, Lobinho, vamos nessa. O primeiro percurso aqui, tem que tomar muito cuidado porque senão... Ih, foi só eu falar. Tem que tomar muito cuidado porque o chão some, Lobinho, então você tem que passar muito rápido, ó. Já vai passando, passa, 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 passa. Isso, conseguiu. Pega o checkpoint, não se esquece. E agora, Lobinho, é o seguinte, aqui tem umas partes vermelhas que não pode pisar. É, você viu aí que não pode pisar, né? Você também viu. Beleza. Galera, é o seguinte, também não esquece de me seguir também nas redes sociais que estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem aí várias redes sociais, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram também. E eu tô conversando com todo mundo que tá me seguindo lá e me mandando mensagem, beleza? Então me seguem no Twitter e no Facebook e no Instagram porque eu tô postando diariamente lá coisas legais lá. Mas beleza, Lobinho, você já tá onde? Hum, eu tô subindo a escada ainda. Tá subindo? Beleza. Ah, você faleceu aí embaixo? É, eu desci. Eu pensei que você tinha... Ih, tem uma... Ah, safado! O quê? Ah, ele não pode cair. Os caras tentam pegar eu e mata. O quê? Será que... Mas será que tem como escalar por aqui? Ah, pera. Ah, é por cima. Mas eu sou um cabeça oca mesmo, né? Eu sou um cabeça oca. Olha só, galera. Enquanto o Lobinho não vem ali, deixa eu avisar pra galera do Rio de Janeiro que dia 26 de maio, sim, este mês, dia 26, nós estaremos no Rio de Janeiro no Ligatim Day, beleza? Quem quiser comprar o seu ingresso, vai agora na descrição e clica no primeiro link, beleza? Chama seu papai, chama sua mãe, fala Pai, mãe, me leva no Ligatim Day que vai ser dia 26 de maio lá no Rio de Janeiro, beleza? Então, vai ser muito legal. Vai estar eu, vai estar a coelha, o Lobinho e a gente vai estar gravando vídeos, vai ter algumas brincadeiras e vai ser muito legal, beleza? Mas beleza. Lobinho, cadê você? Eu tô no Patolino. Tá no Patolino. Então, vem então, mano, que a gente vai ter que entrar agora aqui dentro de um portal e eu acho que a gente vai ser teleportado pra algum lugar. Ah, vamos sair ali embaixo, ó. Vem, Lobinho, vem, Lobinho. Não é aí não, cabeçudo, é aí em cima. Volta, volta. Você vai ter que deixar eles te pegarem agora, vai ter que deixar eles te pegarem. Ó, eu não vou te esperar não, eu tô andando fora daqui, que eu tô vendo que esse negócio aí tá ficando perigoso e eu não quero morrer não. Mas como é que você subiu aqui? Hã? Aqui, agora, não tem como. Tem como sim, é só você pular, é facinho. Eu também achei que não tinha como eu pulei ali embaixo, né? O jogo me enganou. Nossa. Peraí, Lobinho. Me fala uma coisa aqui, você já dançou alguma vez a dança do Dami Tococita? Não, ainda não. Mano, eu tô doido pra me dançar, porque disseram aí... Na verdade, assim, você sabe que eu não tenho muita experiência boa com dança, né, Lobinho? Hã? A galera já deve ter visto por aí na internet aí, que eu não danço muito bem. Então, tipo assim, eu tava pensando aqui, quando a gente estiver aqui no Rio, a gente fazer um desafio. O que você acha da minha ideia? É, um desafio. Você vai dançar, vai dançar no desafio? A gente vai dançar no meio da galera e vamos ter que passar micão. O que você acha? Ó, vem cá, né? Ai, não, é aqui, ó, no azul. Agora eu acho que aqui no verde. Agora deve ser esse outro azul. É, acertei. Agora já... Hum, agora pra me adivinhar. Será que é o amarelo ou será que é o vermelho? Lobinho, fala uma cor, amarelo ou vermelho? Azul, verde, vermelho. Agora aqui, vermelho? Então vamos. Ih! Ah! Amarelo. Ah, seu cabeçudo. Ah, agora é amarelo, né? É óbvio que é o amarelo. É óbvio, né? É óbvio. Não tem como ir no outro, né? Não tem como. Na verdade, isso aqui é um laranja, né? Porque o amarelo tem outro ali, é mais amarelado. Esse aqui é alaranjado, cor do Lobinho. Mas vamos lá, Lobinho. Vai, vai, vai na frente, vai na frente. Quero ver se você vai conseguir passar o desafio do Dami Tococita, hein? Esse desafio é o mais difícil. Vou conseguir, eu vou chegar lá, vou dançar com ele. Se a gente chegar no final, vamos dançar com ele. Ele vai ensinar a gente a dançar, não vai? Deve que vai, né? Vai, 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 vai. Corre, corre, Lobinho. Corre, Lobinho. Corre. Corre. Ó, pessoal que gosta dos vídeos de Roblox aqui do Razor. Galera, deixa o like porque ultimamente eu tenho ficado triste. A galera não tá deixando tanto like nos vídeos de Roblox. E eu fico desanimado de postar Roblox. Aí depois vocês ficam perguntando, Razor, por que você não posta Roblox? É porque a galera não tá deixando o like. Tem que deixar o like porque com o like eu vou saber que vocês estão gostando do vídeo. E eu posso trazer mais, né, Lobinho? É sempre importante deixar o like. Mas ok. Deixa muito, muito like. Eita. Eita. Ó, quem quiser também gravar um vídeo do desafio do Dami Tococita dançando a música que nem um ETzinho, me manda lá no meu Twitter. Me marca lá, arroba MPRazor, que eu vou curtir e vou dar RT na galera que dançar o Dami Tococita e me manda lá, beleza? Eu quero ver todo mundo dançando isso aqui, que eu acho que vai ficar bem legal, Lobinho. Vai. Vai ficar top, viu? Vai ficar top dos tops. Eita. Tô descendo a escada. Nossa, a escada vai sumindo, Lobinho. Vai sumindo, vai sumindo. Caramba, eu tenho que ser muito rápido então. E o caminho tá se formando ali, porque você já passou primeiro que eu. Aí o caminho sumiu e agora tá aparecendo de novo. Ai, ai, ai. Ai, eu vou pular aqui, vou pular. Nossa, esse caminho aqui é bonito, né? Todo coloridinho. Eu gostei desse mapa aqui de hoje, do Dami Tococita. Dami Tococita. Também gostei. Dami Tococita. Dami Tococita. Vamos lá. Essa aqui não sobe não, né, Lobinho? Cadê você? Tô chegando, tô chegando. Só me espera aí. Não, não sobe não, não sobe não. Eita. Eita. Calma, calma. Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez. Prontinho. Passei. Nossa, já estamos pertinho do Dami Tococita. É agora. É agora que a gente vai conhecer ele, Lobinho. Tô doido pra conhecer o Dami Tococita. É agora, é agora. Anda logo, Arrasão. Anda logo. Você acredita que ele me mandou um e-mail falando que era pra mim vir aqui conhecer ele, que ele ia assinar eu e você dançar? Eu falei, eu vou chamar meu amigo Lobinho e a gente vai lá e aprende a dançar de uma vez por todas essa dança do Dami Tococita. Ok. Bora, vou dançar com ele. Tô subindo, tô subindo. Ué, será que a gente vai ter que entrar na goela dele? Que nojo, estamos na língua do Dami Tococita. Olha isso, pessoal. Nossa, mas peraí, Lobinho. Tem que descer. Tem que descer. Eita. A gente tá dentro do Dami Tococita. Parecia tão fácil. Peraí, 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 peraí. Peraí. Olha só. Eu quero saber se a galera que tá assistindo o vídeo já deixou o like. Quem não deixou o like, mano, eu tô triste. Eu vou ficar triste se não deixar o like. Tem que deixar o like aqui embaixo porque eu vou ficar muito feliz. E não esquece, assim que você acabar de ver o vídeo, você vai compartilhar o canal do Mano Razor pra gente chegar em 200 mil inscritos, ok? Mas beleza, vamos lá. Lobinho, falta muito ainda pra gente sair de dentro do Dami Tococita? Acho que falta, hein? Ai, 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 ai. Peraí, Lobinho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você sabe dançar o Dami Tococita? Sabe dançar? Não, aqui no Robots não. Não tem como. E agora? Só pulando. Ah, será que é aqui, Lobinho? Eita. Não pode, não pode passar ali. Aliás, é aqui, não pode encostar aí no... É, não pode encostar no verde. Sabe o que eu acho que é esse negócio verde aí? Deve ser a baba do Dami Tococita. Deve ter ácido. Eca. Nossa. Eita, que difícil, que difícil. Tuma cuidado pra não escorregar. Tuma cuidado pra não escorregar. Vai, 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 vai. Vai, Lobinho, tô te seguindo, hein. Eu vou passar no mesmo lugar que você passar, hein. Se eu morrer aqui, a culpa é sua, Lobinho. Eita. A culpa vai ser toda sua. Agora pula aqui. Espera aí, cabeçudo. Vai que o negócio some aí, eu vou ficar... Eu vou cair. Espera aí. Também, também. Vê se o João tá sumindo. Pera aí, pera aí, para. Ah, nem tá sumindo. Nem tá sumindo nada. Não, não tá não. É só imensível. Aqui é mais fácil que o próprio fácil. Fácil nem que fácil. Vem, vem, vem comigo. O amigo... Ó, Lobinho, você podia botar seu bonequinho, sabe de quê? Laranja. Ia ficar legal. Eu caí. Você ia ficar bonitinho de laranja, Lobinho. Você caiu? Sim, eu vou te colocar até depois. Esse Lobinho. Ai, ai, ai. Tá, Lobinho, agora a gente tem aquela parte do mapa, onde a gente tem que adivinhar qual que é a madeira certa. Então, olha só. Aqui foi o primeiro. E aqui não é. Aqui. Ah, é o verde. É o verde. Então, vem, ó. É o azul. O verde. Pode vir, pode vir. É o azul. É o azul. Agora o verde. Agora pega o jackpot. Vamos ver se é esse daqui, ó. Não é esse. Deve ser o vermelhinho. É o vermelho, é o vermelho. Agora é o vermelho. Sabe que foi um inscrito que me ensinou a fazer isso, Lobinho? Ele falou assim, Razor, passa a câmera por debaixo do chão. E aqui ficar e andar a câmera é o certo. Se a câmera vazar, é porque é o errado. Ele me ensinou. Inclusive, eu quero dar um coraçãozinho nos melhores comentários desse vídeo aqui. Então, eu quero ver todo mundo comentando aqui embaixo. Porque eu sempre tô olhando os comentários e os melhores eu dou um coraçãozinho, ok? Lobinho. Que negócio roxo é esse daqui que a gente tá passando em cima? Não sei não. Será que é de açaí? Eu vou comer, eu vou comer. Não, não é, não é. Deve ser coisa ruim. Eu gosto de açaí. Não, não come. Não, só não deve ser açaí. Nossa, falando nisso, peraí. Olha só. Você percebeu onde a gente tá? Olha só que lugar maneiro. Tem várias montanhas. Né, que top. É um lugar muito doido esse daqui, Lobinho. Vai, vai, vai. Mas cadê o Dami Cossita? O Dami Cossita tá lá no final. E a gente já... Você esqueceu que a gente passou por dentro dele também? Sim, mas eu achei que lá ia ser ele, Gandão. Vai ter, lá vai ter ele também. Daqui a pouco ele vai chegar lá pra ensinar a gente dançar. Ele falou que era pra gente ir na frente, que a gente ia conseguir, pra gente ir treinando, na verdade, pra depois ele ensinar os passos certos, entendeu? Vai, vai, vai. Tamo chegando! Tamo chegando! Tamo chegando! Tamo chegando! Tamo chegando, Lobinho. Ó, eu vou subir pelo amarelinho. Você me jogou longe, hein? Desculpa, Lobinho. Mas pera, não foi eu não. Oxi, como é que eu caí longe? Nossa, será que a gente vai ter que pular dessa altura toda? Olha o tamanho disso, Lobinho. Onde é que você foi parar? Deve ter alguém, deve ter alguém. Eu tô subindo agora. Ah, beleza. Nossa, o que que tem aqui? Uou, congratulation! Tem alguém? Eita. Eita, eita. Pronto, consegui. Ué, eu jurava que o final fosse lá embaixo. Nossa, tem uma banheirinha aqui, Lobinho. Olha só. Olha só. Como é que você subiu tão rápido aqui? É, subiu normal. Subiu rapidinho. Olha aqui. Foi nada, foi nada. Aqui tem como voar, ó. Ah, esse aqui não tá voando. Mas eu vou lá embaixo, eu vou lá embaixo, Azul. Espera, espera eu. Eu também quero ir. Eu acho que ele tá lá embaixo. Nossa, aqui tem uma lojinha de coisas que a gente pode usar, ó. Credo, o que que é isso, Lobinho? Eita. Você tem que vir aqui, ó. Hatch Remover. Clica aí. Fica em pé aqui, ó. Fica em pé aqui, ó. Onde você foi? Eu caí. Ó, eu vou botar em mim uma coroinha. Ih, esse aqui eu não gostei, não. Vou botar, então, deixa eu ver. Deixa eu ver um chapéu mais legal aqui. Um chapéuzinho, um chapéuzinho. Ué, não tem nenhum chapéu legal aqui? Nossa, tem cabeça de dragão também, Lobinho. O que é isso que você tá fazendo aí? Olha, Lobinho. Como é que eu faço pra ele? Eu também quero, também quero. É, vai no outro balanço, vai no outro balanço. Lobinho, eu arranjei o primo aqui, ó. Como é que balança? Pra frente e pra trás. O meu não quer ir? Pra frente e pra trás. Segura, segura que vai. Como assim, segura que vai? Segura pra trás, pra frente. Segura pra trás. Eita, eu tô voando. Você bugou, você bugou. Nossa, eu buguei. Mas enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de avaliar o vídeo com gostei, porque é muito importante. O canal do Lobinho tá na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá também pra conhecer, ok? E é isso aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Eu espero vocês até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!